oi a menina oi o menino tudo bom com vocês meus amores eu espero muito que sim começando mais um blog aqui no canal e hoje fazer compra do mês eu já fiz a lista de tudo que eu preciso e vou começar a pegar agora tá bom como sempre faço aqui no canal e quando chegar em casa mostro item por item pra vocês e falo o valor final da compra embora comigo eu tô aqui na sessão de biscoitos né essa semana eu vim aqui já peguei uns biscoitos de lanche por menino então eu vou pegar biscoito de café mesmo que é biscoito de sal de queijo tem também outro tradicional que é esse aqui né e tem um que é de pão assado mas hoje não tem então eu pegar isso de queijo mesmo vou levar dois que ele é muito bom hoje eu tô sozinha nas compras do mês a lenito não veio hoje eu vou levar um tradicional hoje também eu só levo mais de pão assado queijo mas hoje vou levar o tradicional tem esses biscoitinho aqui ó que fabio já gosta tem de milho e também tem de coco que é esse aqui ó eu vou levar um de cada tá saindo 4,20 esse daqui esse aqui é 4,29 eu vou pegar um biscoito desse aqui 100 kg de coco é bom de nata mas não tem já que não tem de nata vou levar um de leite também que deve ser bom vou levar um passatempo sem recheio que é muito bom tá 2,39 eu acho um pouquinho caro viu gente mas eu gosto muito os meninos também então vou levar aí para finalizar vou pegar esse aqui de maisina da amabel que derrick ama biscoito de maisena fabio também oi meu deus então vou pegar dois eu acho que de biscoito já dá na gente só peguei biscoito até agora o tanto em casa só tem de lanche também um pouco de boca zoe tem que pegar uma poca zoe aliás porque já está acabando de lá e derrick gosta muito com leite também peguei aqui a poca zoe peguei da petian ela parece que é melhor do que a da camilleira vou pegar que essa mistura da italac de chocolate a 3 50 achei mais barato que era do naveta muito caro olha a gente tem essa mistura de bolo aqui da flecha mas assim 59 diz que é de choco mousse aí vou levar para ver se é bom assim que pouco fiquei curiosa para experimentar essa aqui também da iokio de limão então vou levar para ver se é bom tá 4 59 essa de limão vou levar uma bisnaguinha que eu amo muito vocês sabem gente agora só que nem eu acho salgado sete reais né um pacotinho de pãozinho mas eu vou levar só um hoje sempre eu pego dois mas hoje você só vou levar um que já tem muito biscoito aqui também bom gente agora tá na sessão produtos de limpeza já peguei o sabão em pó peguei também a macia anti-down agora vou pegar a pele de higiênico to olhando aqui para mim ver quais que estão mais em conta e que são bons né que eu gosto desse aqui e desse aí to olhando os preços para comparar esse aqui tá 14 99 esse aqui também os dois são bons vem 12 rolos esse aqui e daqui também e é folha dupla né acho que eu vou levar esse mesmo já que tá o mesmo preço prontinho gente peguei todas as coisas estão aqui no carrinho passar agora e ali embaixo as coisas geladas mistura e agora eu vou passar no cacho Vai, vai ser sempre filé de pente Eu falei, parece que ia ver o brinco Vai, liga pra ele Já carregou Bom, gente, acabei de passar ali no caixa Já peguei todas as compras Quer dizer, passei, né? Tá tudo ali pra entregar Pera aí, Dereck Tá tudo aqui no cantinho ali Vou entregar daqui a pouco lá em casa Aqui faz entrega a domicílio Não cobra nada E Dereck tá aqui e cortou o cabelo, né Dereck? Ficou bonito Agora o Fabinho tá lá cortando no salão também Eu tô indo pra casa agora Quando eu chegar lá, mostro todas as compras pra vocês E falo o valor total da compra que deu, tá bom? Bom, gente, cheguei em casa aqui, né? Já parmei a bolsa aqui em cima da escada As compras chegou, o rapaz vai entregar aqui em casa Tá tudo aqui no chão Agora vou desarrumar tudo Mostrar pra vocês o que é que eu comprei, né? Pra passar o mês Lembrando pra vocês que tem algumas coisas aqui na geladeira Algumas coisas no armário Então, só comprei o que precisava mesmo E o que eu queria comprar sim também, né? Aqui logo de casa tem a tabela de ovos, né? Tava precisando de ovo, meus ovos acabaram Então, não gosto de ficar sem ovo Porque eu ia fazer bolo Fazer ovo cozido Pra dieta e tudo mais, né? Então, agora eu vou começar a arrumar aqui Essa comprinha pra mostrar pra vocês Ah, gente, queria mostrar pra vocês Essa barra de... Dereck, quem é? Ah, tá Ah, queria mostrar pra vocês Essa barra de grudar faca Que a gente vai parafusar na parede depois, ó Fabinho tava cortando o cabelo Chegou agora, né, Fabinho? Dereck também, cortou os dois Aí, ó, gente Vai parafusar na parede Não sei ainda o lugar que eu vou colocar Eu não sei Não sei se coloca aqui Não sei ainda Aí eu só sei que parafuso na parede E as facas grudam tudo aqui, ó Muito bacana Fui dando um arrumado nas coisas Onde cabia aqui, gente Coloquei na escada Coloquei na mesa Coloquei na pedra de mármore Coloquei na pia Agora eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês No final fala o valor quanto que deu Já quero pedir pra vocês que comentem aí Se vocês acham que deu quanto, gente 500, 600, 700, 800, mil Tá, vamos lá Vou mostrar tudo pra vocês agora Vou começar mostrando os produtos de limpeza Gente, o que não tem aqui É porque eu não preciso, né Já tenho em casa Então eu só comprei mesmo O que realmente tá precisando em casa Ó, papel higiênico Então eu comprei duas Águas sanitárias pra lavar banheiro Comprei um down, né Amaciante que eu amo Dois sabões em pó IP Desse aqui que é melhorzinho Que é de um quilo cada um Três pacotes de saco de lixo Pra 100 litros O do banheiro é 30 Mas aí tem e não comprei Aí duas buchas pra lavar banheiro Duas buchas pra lavar louça Dois calgates de tripação Dois desodorantes pra sovaco, né Tipo matar os ratos, tudo Duas pedrinhas sanitárias Um, dois cheirinhos diferentes aqui, ó Um lavando e outro bosque de pinho Um vênish pra limpar mancha de roupa Uma solã E dois sabão em pó Desse aqui mais fuleirinho Que foi R$1,69 Achei muito barato Comprei pra lavar banheiro, quintal E pano de chão, gente, né Porque é baratinho Então, ó Primeiras coisas que eu mostrei pra vocês São essas aqui da escada, né Que eu agora tô economizando Nos produtos de limpeza Que aí eu só compro O que realmente precisa Saindo da escada Vamos pra mesa Coloquei tudo aqui na mesa Que eu comprei, gente Pra facilitar também Pra vocês verem, ó Uma farinha de trigo sem fermento Pra fazer pão Que eu amo, né Então bolo mesmo Aí aqui tem quatro passatempo Sem recheio Que a gente não come com recheio Três sopinhas Dessa aqui da Avono Esse dia eu comprei Pra testar, gente Eu super gostei Ó, o caldinho É um caldinho Chama sopa individual Mas parece um caldinho Quando faz Põe água quente só Joga o pozinho dentro E pronto Mexe Como que é uma delícia Aí eu comprei Dois sazões de massas Porque eu tenho sazões De outras coisas aí Então não precisei pegar Um fermento de pão Três tic tac de laranja Um pra mim Um pra Dereck Um pra Fabinho E a gente não curte Essas coisas Então não comprei Aí eu comprei Dois atum ralado Porque pra fazer um macarrãozinho Nunca mais eu fiz Macarrão com atum, né Um litro de óleo Um vinagre de maçã Que é bom sempre ter em casa Ele ajuda a remover Os gases do intestino Só tomar uma colher Em um copo de água Que ajuda a expulsar os gases E também pra temperar a salada, né gente Eu nunca comi Essa mistura de limão Dessa marca IOC Hoje eu peguei Pra fazer um bolo aqui Pra ver se é gostoso, né Peguei também Dessa aqui Que eu nunca comprei Também da Flechma Diz que é chocomousse Vamos ver se é bom, né Peguei essa aqui também Da Italac De chocolate E peguei uma massa de lasanha Vitarela Que eu vou fazer uma lasanha Em breve aqui Aí peguei uma bisnaguinha Três margarinas, gente Peguei uma deline Dessa pequena aqui Uma delicada E uma dessa grande aqui De um quilo Que é da delícia Agora na bancada Já arrumei tudo aqui também, gente Ó Organizei aqui Quatro café melita tradicional Que é o que eu mais gosto Eu faço com quatro colheres Um litro de café Fica muito bom Eu segui as recomendações aqui, ó Tá vendo? Fica uma delícia Quatro colheres de pó, gente Num litro de água Fica muito bom Aí peguei aqui Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Oito açucar Sete arroz Dois biscoitinhos desse aqui, ó Sequidos de leite e de coco Um desse aqui de coco também E um de milho Os meninos gostam Aí peguei uma vidarela Creme crack Dessa aqui tradicional Duas eu peguei de queijo, né E uma tradicional Porque não tinha de pão assado Eu gosto de comprar de pão assado Mas não tinha Peguei duas maisena Da Mabel Aí peguei um biscoito de coco Desse aqui, né Que a gente chama de pocazoi E quatro macarrão Eu sempre compro macarrão Dois massas de sêmula E dois de ovos Com ovos, ó É uma delícia Esse macarrão da Brandini, viu Super saboroso Me apaixonei por eles Que eu só compro desse aí agora Então, ó As comprinhas estão aqui Ali na escada E aqui Pra finalizar Eu comprei algumas misturas aqui Comprei uma tabela de ovos Comprei aqui, ó Quatro linguiças defumadas Um pedaço de bacon Pra fazer farofa de cenoura Colocar no feijão Um quilo de salsicha perdigão Peguei essa coxinha da asa Pra assar na airfryer Aí aqui eu peguei, ó É Peguei esse filé de tilápia aqui Um quilo Gente, tava 31 reais isso aqui Achei caro, né Mas é uma delícia Conzido ou frito Acho que eu vou fazer frito Peguei um pacote De pocha de curvina Peguei um pacote Desse aqui, ó Pescados Nem sei se esse peixe é bom Mas eu vi assim O filézão Peguei, ó E aqui Um filé de peito E um pacote de asa Que eu gosto muito, gente, ó Eu amo asa assada na airfryer também Então, de mistura Foi só isso mesmo Que vocês estão vendo aqui Porém, eu tenho uma carne congelada aqui, ó Fresca Pra cozinhar também Tem uma carne salgada aqui também Que é pra botar no feijão Essa carne aqui tá salgada Eu escaldei Coloquei aqui pra colocar no feijão Com a linguiça, né Tinha comprado polpa outro dia Acho que eu mostrei no outro vídeo pra vocês Né Aqui em cima também mais polpa E aqui, ó Tem um polvo de coxa e sobrecoxa Entendeu? Então eu não comprei muita mistura por isso Aqui tem polpa detox Nunca mais eu tomei, inclusive Aí aqui embaixo Eu tenho um pouco de queijo na vasilha Pão de queijo Que eu vou até assar pra gente comer agora Deu uma forminha Tirar aqui pra poder assar Aí minha geladeira tá uma bagunça Misericórdia Desorganizada Enfim Vou arrumar as coisas tudo aqui agora Agora, gente, que eu mostrei tudo pra vocês A parte que mais importa saber, né O valor de todas as comprinhas Eu já tô aqui azul que não Ela procura minha bolsa Tava procurando a notinha Que eu tinha já perdido a notinha Das compras Vou mostrar pra vocês o valor total das compras Depois já vou guardar tudo Minhas compras no mercado Santana Quintas de Bar Super indico comprar lá Você que mora em Quintas de Bar, né Se não tem uma coisa no mercado Você fala com ela Ela encomenda Isso é muito bom Eu acho muito legal Minhas compras deu Quinhentos e onze reais e noventa e um centavos Acharam caro, gente? Olha aí, tá vendo? Foi esse o valor que deu Então, gente, eu tô satisfeita Porque eu acho que eu comprei bastante coisa Com quinhentos e poucos reais, né Olha lá, né Tem mistura Tem arroz e feijão grosso Eu só não peguei feijão Porque já tinha no armário Aí não precisei comprar, né Mas tudo que eu precisava Eu comprei aqui E deu quinhentos e poucos reais Ali eu tenho caixa de leite Não precisei comprar leite hoje Deixa eu mostrar pra vocês Como que tá minha dispensa aqui, gente Ó, feijão eu não comprei Porque eu tinha feijão aqui Tem esse aqui novo Tem esse aqui também Do lá aqui, ó Que é fradinho Que eu vou fazer com bacon e linguiça E também tem Na vasilha de feijão Da Tapué Um pacote cheio novo Tem dois arrois aqui Ainda do mês passado, ó Tem o coco pra fazer cuscuz Mucuzá que eu vou fazer Suquinho Que eu vou fazer uma sobremesa Leite condensado Creme de leite Tem quatro Tem molho de tomate aqui, ó Dois e eu abri um hoje Tá na geladeira quase novo Um molho Então eu comprei só o que tava faltando mesmo, gente Ó Aqui tem sopinha da Avono Que eu comprei também Esse aqui é de frango com queijo Não comi ainda pra ver E aqui é creme de cebola Pra fazer também Pra ser bom Tem reche de pocazoia Milho pra fazer cuscuz Massa de chocolate Da Dona Benta Comprei também esse aqui, ó Cereal Foi em outra compra que eu fiz, né Mas é isso aqui Isso que tem em casa, gente Ó, outra maisena Milho de muguzá Que eu vou fazer pra o pessoal aqui comer E biscoitinhos de lanche ali Tá vendo? Então, gente Eu vou arrumar tudo aí dentro agora Vou mostrar pra vocês Como que eu organizei, gente Eu não sou muito boa Em organização de compras, ó Mas eu coloquei tudo aqui Tá vendo? Aí na parte de cá Eu coloquei os açucar Dentro do cestozinho Porque tava daí a mano Tinha uns dois Que tava furado, gente Eu coloquei tudo aqui dentro, ó Os açucar Tudinho aqui dentro E coloquei as coisinhas Que estavam abertas também Aqui ficou algumas coisinhas também Que já tava aí Papai alumínio que eu botei agora Alguns produtos eu coloquei aqui, ó Coloquei o papel higiênico também Não coube lá no outro armário tudo Então eu coloquei algumas coisas aqui Essas buchinhas aqui O vênish E papel higiênico novo E bombril tá ali atrás O que coube eu coloquei aqui, ó Que foi o sabor em pó Aqui boa No bombril tá ali Aí atrás tem outro sabor em pó E aqui coloquei O amaciante As coisas que coube Eu coloquei aqui Aqui não coube Eu botei Agora chegou a hora de organizar Esse congelador Já tem muita coisa aqui, gente Tá vendo? Mas eu vou tentar enfiar Tudo isso aqui Lá dentro, né Só esse aqui que é salgado E o bacon Que eu vou colocar embaixo mesmo Na gaveta de frios Aqui eu vou colocar Embaixo da bancada mesmo Não vou colocar lá dentro, não Depois eu coloco Numa vasilha plástica E deixar aqui fora Porque eu gosto de usar ele Natural Não gosto de usar gelado, não Pronto, gente Eu consegui organizar tudo aqui dentro Tá vendo as coisinhas que eu comprei Aqui ainda coube um peito de frango, né E tinha sobrecoxa aqui com coxa Coloquei a polpa aqui em cima E aqui eu coloquei a outra polpa Em cima da vasilha de carne salgada Essas polpa tá caindo tudo aqui Misericórdia As polpa eu coloquei aqui um bocado Tá vendo? Espalhei por aqui E coloquei os peixes aqui E o negócio de frango Que eu comprei também Bom, meus amores Agora já sei o pãozinho de queijo Pra gente tomar café da tarde, né Fabinho? O Fabinho vai ler a bíblia Todos os dois que cortou o cabelo Ficaram bonitos Dereck também Olha lá, que lindo Olha pra cá Os dois com gatinhos Aí aqui eu tô fazendo um cafezinho Pra nós comer com pão de queijo E eu tô assando a segunda remessa Do pão de queijo, gente Porque um pacote de um quilo Tem que assar de duas vezes aqui na infra E não cabe tudo de uma vez, não Já passei o café Agora eu vou colocar na garrafa Tô só esquentando Agora eu já tô tomando meu cafezinho Que eu coei E vou comer um pãozinho de queijo ali também E é isso, meus amores Consegui organizar todas as comprinhas agora Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero mesmo que vocês tenham gostado Se gostaram, foco o like Se inscreve no canal E compartilha os vídeos Para que nosso canal cresça mais e mais Tá bom, gente? Um grande beijo Deus abençoe vocês imensamente Foco o like E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.